Música Fala galinha, fala meus amigos Moline Games Aqui com Starfield Hoje eu vou fazer Um pequeno review Aqui do jogo Hoje dia 6 de setembro Então o jogo saiu oficialmente No dia 5, no fim do dia Tinha a versão com acesso antecipado Mas Então oficialmente já está disponível o jogo Para qualquer plataforma Em qualquer versão, certo? Antes de começar aqui pessoal Então qual que vai ser o objetivo? Eu vou começar um novo jogo para a gente ver como que é Como que acontece Qual que é a jogabilidade, gráficos Dar uma introdução à história Ver a jogabilidade de chão Jogabilidade de nave, essas coisas Mas antes, só comentar As versões pessoal Vai estar aparecendo aí na tela Os preços que tem nas principais Lojas Então a gente pode ver que na Steam A versão padrão tem em torno de uns 300 reais Que é padrão de jogo A versão premium Está em torno de uns 430 Na Xbox está até mais caro Mas Mas entre as versões padrão e premium O que que muda? Pelo que eu vi Alguns itens cosméticos Tá garinha A versão que te dava acesso antecipado Ela não está mais disponível Ela não está mais disponível E ela teria até acesso futuro A algumas DLCs Mas como essas DLCs ainda não existem Então a minha dica Se você está querendo jogar esse jogo E economizar Pega o Game Pass da Xbox Galerinha Você paga uma mensalidade A minha mensalidade Acho que como eu estou com o Xbox Com acesso ao EA Games Acaba que é um pouco mais caro Mas assim Pelo preço do jogo Você teria cerca de 6 meses Para jogar esse jogo Sendo falar que ainda Com o Game Pass Você tem acesso a inúmeros outros jogos Também Tá Então acho que a melhor dica Para você Que está querendo jogar esse jogo Mas não tem muito dinheiro Assina o Game Pass Terminou de jogar o jogo Você pode cancelar à vontade Então você joga o jogo Com uma economia Tá Então essa é a minha dica Para você Só que claro O Game Pass Ele vai te dar acesso A versão básica E parece que tem Uma expansão De armaduras De Marte Também Tá Mas vamos começar Pessoal Eu já joguei um pouquinho Ontem né No lançamento Só para pegar um feeling Um pouco do jogo Mas vamos começar realmente Um novo jogo aqui Tá Questão de idiomas Vocês podem ver que a interface Está em português Eu até Eu pessoalmente Sempre prefiro a interface Em inglês Tá Mas eu não consegui Encontrar onde que muda Certo Mas O áudio Ele não tem Pelo menos por hora O áudio em português Tá garinha Então é só Realmente o áudio Em inglês As falas em inglês Mas ele está todo Legendado A interface Em português Certo Então Vambora Os gráficos Pessoal Aqui Eu não estou no máximo Mas eu estou No alta Eu baixei algumas coisas Tirei O desfoque De movimento E a granulação Eu acho que Acaba me dando Um leve enjoo Um leve enjoo Se inscreva no canal. Seals are good. Oxygen's good. Just do what you did last time, and you're fine. Follow my one simple rule. Hela, what's my one simple rule? Listen to Lynn. Boss lady knows best. Exactly. Listen to me. Mining's just like any other job. Go steady, go safe, go home with a pocket full of credits at the end of the day. Yeah, totally. It's just like, um, working the Stardock. Except with more cave-ins, lasers, and accidental dismemberment. Very helpful. Thank you. Ah, you're gonna be fine. Your first outing was solid. And, you know, let's be honest, it ain't exactly astrophysics. That's why I keep him around. Good pep talks. Yeah. And the fact that I can pinpoint a helium deposit from 300 meters. Not untrue. A shame we won't find any down here. But the metal deposits alone should pay for our own helium. Hell, after this, we'll have enough jump fuel to bounce from one end of the settled systems to the next. Hey, more minerals, more money. And so the cycle repeats itself. Just no more unauthorized jumps in the house for room space, okay? He's just a big baby. There are worse lives. You know, most dusties don't even make it this far. I have a good feeling about you. We're in a group hug now. We're at the end of the shift. Ah, one of these days, Hela. I am going to leave you behind. Promises, promises. I don't have legs. Okay. Let's see what we've got. How are we on time? A little longer. Grab some samples? Always. But not you. Check on Isabelle. Make sure she eases up on the breach. I don't feel like getting buried alive today. Roger that. Remember, Dusty, keep your breathing steady and never take that helmet off down here. Oxygen processors don't extend this far. Yeah. God forbid we drill on a rock with breathable atmosphere. You know what I love about working in freestyle energy space? Few old men. A job like this in the United Colonies? Huh. Free with red tape. Ugh. Or than this one over here. Calvert! No! Ah, no, no, no! It's a laser, not a sledgehammer! Ease up! Benning, if you got paid per break, you'd be a millionaire. Let's go! Yeah, yeah, okay. What do we say, Dustys? You make your cut, you get your cut. No exceptions. Come on, pick it up! Troy, what's the yield? Minimal at this point. Occasional glimmer, but it's weak. What do you think? Stay the course? No, ma'am. Juice ain't worth the squeeze. Well, okay then. Let's call this one tapped. Why don't you move over to that big vein we looked at? Yes, ma'am. Dusty, you're up. Grab a cutter, and mine what you can. So many deposits are in that cabin. I'll shout out when I need you. Ah, I'm not here, but I hear this is the last dig. The next turn of the tunnel is blocked. D'near? A terceira pessoa. Né, because I'm not being too biased. ... ... ... ... Me agachar para ser furtivo. Uma das formas mais populares de jogar Skyrim é com um arqueiro assassino, então você poderia fazer um equivalente aqui. Oh caramba! Mas ainda está bloqueado. Estão prontos, boys. Volte aqui. Então você pode, pelo menos no PC, você pode alternar entre andar e correr. Vamos lá, é hora. Você está comigo. Ah, a jam, a jam, a jam, a jam, a jam, a jam. Vamos lá. Ela, você pode ler. Sim, sobre isso. Problem? Não se você considera uma espécie de gravidade de um problema. Eu não. Você não? O que é que nós temos, vai ver como um anomalismo. É o que eu disse, de qualquer forma. Ok, agora você está começando a me irritar. Relax. É apenas um trabalho. Vamos lá. Estamos chegando perto. Eu acho. Tudo está... Lynn, sério. Há algo que está realmente assustado sobre isso. Onde está ela, Hela? Por lá, eu acho. Ok, você. Você está. Algo está errado. Algo está errado lá. Nós vamos pegar você. Oh... Então, por hora, boa parte das funções do jogo estão bloqueadas também, né? Que essa é a introdução. Ainda estão tendo leituras estranhas de gravidade. Eu acho que isso é uma coisa boa. Só continue indo! Você vê algo? Não há ninguém. Descubrindo o mesmo? Eu deixo.. Certo... Um.. Um... Um.. Um.. Ah... Vou fazer tudo. Eu sei... Não vá fora de mim! Ei, come on, come on. Ok, take it easy. Você foi fora de fora. Uh, não físico, mas... Mentiramente, o juíro ainda está fora. Você sabe quem você é? A nova recruita para Argos Extractors? Valorando queimas, alguma delas, parece familiar. Então, aqui vem a criação do personagem. Eu vou usar um dos pré-definidos que eu vi que tinha um aqui que lembrava um pouco. Esse aqui lembra um pouco a minha fisionomia, não é perfeito, mas eu tenho... Você consegue fazer bastante coisa da opção na. Alterar o tipo físico, né? Isso aqui, lá do Fallout já tinha também. aqui tipo de corpo né então eles estão querendo manter uma coisa meio neutra né para não falar homem e mulher é um tipo de corpo 1 e 2 de caminhada também é um caminhada equivalente a masculino e feminino né tom da pele enfim fazer aqui o ápice da performance masculina aqui também você tem várias coisas que você pode mudar no rosto né deixar assim mesmo eu gosto eu pessoalmente não foi ficar perdendo tempo com alterando personagem que você quase não vai ver a cara dele tá é histórico aqui é basicamente como se fosse um algo para as habilidades iniciais né então para ser franco pessoal no pouco que eu joguei e eu ainda não é peguei muito do não cheguei até nem da level up pegar as habilidades né eu mas eu como tô querendo fazer algo meu pessoa furtiva vou com esse siberita aqui que ele te dá algumas coisas nessa área né e aqui atributos ao questões opcionais né e algumas delas tem pontos positivos e negativos você pode ter como você pode não ter né então eu peço aqui cabeça de prêmio para é bacana né então você causa mais dano que tem pouca vida como eu quero fazer um cara furtiva não pretendo usar muitos companheiros então essa aqui de introversão ó mas você pode ver que algumas que se seleciona bloqueia outra né então a introversão é para quem quer andar sozinho se você quiser ter um companheiro vale a pena ter essa aqui da extroversão então você ganha bônus tá sozinho mas você tem ônus né se você tá com junto e outro eu quero esse aqui aqui só que quem jogou oblivion sabe bem tá então vamos terminar só aqui vocês podem ver que tem um ele dele ali na e vamos botar o nome isso é uma coisa que realmente algumas pessoas não curtiram muito tá eu vou ser bem franco vocês pessoal eu não ligo muito no dia a dia mas também eu acho desnecessário isso para um jogo sabe mas grega nada a história do jogo sabe então quer usar o pronome que quiser ficar à vontade mas ao mesmo tempo é algo que não agrega nada a história do jogo tá então completamente supérfluo da minha senhora opinião tá mas vambora um o 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 cliente está no seu caminho, então todos ficamos pagados. Você lembra de qualquer coisa que aconteceu? Ei, diga algo. Calma, Linha, eu estou explicando coisa para o pessoal aqui, tá? Então, aqui no caso... Hum, bem, você passou, isso é para certeza. Tudo mais, provavelmente só o seu cérebro jogando truques. De qualquer forma, nós conseguimos o que estávamos procurando. Todo esse problema para essa coisa estúpida? Hum, claro que não parece muito. Não importa o que parece, é custo mais do que essa mineração que tirou todo mês. Então, aqui agora, a gente pode usar uma versão terceira pessoa, se quiser. Agora, a gente consegue ir furtivo. Ele tem uma diferença dos jogos anteriores, né? Que a gente pode ver, ó, detectado, mas está em verde. Quer dizer que eu estou detectado por amigos. Se fosse um inimigo, estaria a laranjinha ali, tá? E aí, eu estou dizendo que eles têm uma reputação. Pelo menos, eu acho que a moça da crew aqui não acredita que eles realmente existem. A moça da crew não acredita que a Terra existe, mas ainda está lá. A mesma coisa com a Constelação. É, vamos lá. Isso aqui é uma espécie de espaço. Você pode pegar inúmeras coisas por aí. Uou, você não parece bem. Então, aqui ensinando também a usar o inventário, né? Então, aqui você tem a parte do planeta, habilidades, e o inventário, né? Um sistema muito similar ao dos outros jogos da Batesda. Então, vamos botar o capacete. A gente vê aqui no cantinho se está equipado ou não. Então. E, juro, para botar o capacete. E, juro, para botar o capacete. Jovem Pan Esse comecinho de diálogo, de blá blá blá, mas ele já fica um pouquinho mais emocionante, tá? Então, só aguenta as pontas. Whee! Barrett? Ben! Há um tempo muito. Ha! Sim, tem. Sim, é. Onde está o Bindi, certo? Cazal. Helhole, como este lugar. É um contato mineração. Vão te parece um pouco mais sofisticado agora, né? Então, você encontrou algo? Aqui. O novo cara encontrou. Cazal, e tudo tudo ficou legal. É só como pegando os minerações no Bindi. Cazal. E não, Barrett. Não legal. Ele passou fora depois da extracção. Acabou com todo tipo de nonsensão. É isso aí, Calvão? Fui em um passeio, né? Brasileiro pira com o robô. Olha o nome dele. Eu sicuramente pensei que eu perdeu ele. Ah! Não tem tiro! Vamos lá! 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 Obrigado por tudo! Desculpa qualquer coisa! Vamos lá! 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 Cabeляется favor! 慢慢, vamos lá! Vamos lá! O garoto gosta de dizer que é tão fácil de aprender a rodar uma bicicleta. Eu vou tentar postar as shields, apenas em caso de que tenha dificuldades. Os shields estão prontos. O resto está a você. O garoto 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 está a você. Eu espero que eu tenha algum sentido. Em seguida, o garoto está a você. Eu acho que estamos em órgãos. Poder ser capaz de testar todos os controles e sistemas para garantir que eles não estarem na frente de uma falha catastrófica. Eu posso te passar por todo o processo, ou, se você já é um piloto experimente, apenas o poder de todos os sistemas e estará no nosso caminho. Cada sistema em um piloto, que é muito semelhante, mas é um pouco mais complexo. Uma coisa que vocês podem ver que ele está ensinando aqui é a ideia de alocar energia. Como assim? Então, no que a gente aperta ALT, a gente coloca a energia da nave em diferentes itens. Então, ali ó, isso tudo que eu estou mexendo ali no cantinho, aí embaixo, é para administrar a força da nave. Então, ele está falando aqui ó, no cantinho ali embaixo, esse indicador e essa parte branca, eu faço curvas melhor. Então, aperta o SHIFT para ir mais rápido. O que é o caso? Está sem escudo porque eu tirei toda a força dos escudos. Nascer, balístico, mísseis. Adéquate, pilot. Are you familiar with ship combat tactics? Because that's a crimson fleet ship bringing its weapons to bear. We will need to disable their shields. Laser based weaponry is particularly effective. I'm still in one piece. I'm wasting time! If you can keep the enemy ship centered on the HUD, we can log in to fire a homing missile. The enemy shields are down, Captain. Um, você tem loot da mesma forma. Congratulations on surviving your first starship assault, Captain. We should search the wreckage force, their parts, and other salvage. You will need to fly close to it before we can access the... O que é que a gente ganhou? E aqui a gente tem inventário da nave, um monte de coisa aqui. Então, vamos voltar para o jogo. Depois a gente vê isso. Eu falei da semelhança do No Man's Sky, mas... Ela acaba com o nome do No Man's Sky. Ela acaba com o nome do No Man's Sky. Ela acaba aqui, pessoal. A questão de exploração do No Man's Sky é muito melhor. Se eu quiser daqui, eu aterrizo no planeta. Aqui, nesse jogo, não dá. Mas vamos pra mais combate Veja a ver A quantidade de fleet hostilidade Há muito mais do que foi antecipado A esta altura, os preços de assalto continuos de seus navios são suficientes para jeopardizar nossa missão Em breve, eles estão na frente da fronteira e não vão parar Nós não precisamos lidar com o Capitão do Crimson Local Um scan recentemente indica uma atividade abandonada na luna de perto do Crete Uma área perfeita para os piratas A ideia aqui na nave é realmente trabalhar com a alocação da força Então você quer ir mais rápido, tira a força de algum lugar e bota nos motores Isso acho que vai exigir um pouquinho de prática, mas deve ser algo mais difícil Muito difícil Vou botar tudo nos motores E aí agora ele falou para a gente viajar para o próximo planeta Isso aqui também é uma coisa que comparado com o No Man's Sky Por exemplo, o planeta está lá, mas daqui eu não consigo ir para o planeta Eu tenho que vir aqui Acho que é Né? E aí selecionar O... 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 O planeta E a gente tem essas opções aqui, né? Mas onde que eu tenho que ir? Olha que as histórias são concluídas Enfim Então tem que vir... Para cá, olha o que ele falou Né? Então essa é uma coisa que tem muita gente que não gostou desse jogo Que a... A viagem espacial não é muito uma viagem espacial mesmo, né? Do que do estilo que foi prometido, assim Que o pessoal queria mais algo realmente que nem o No Man's Sky Como é que eu fazia mesmo pra... Mas acabou que ficou algo mais que nem o Mass Effect, né? Só que o Mass Effect não tem essa parte de jogo na... No espaço, ele é mais o jogo na Terra mesmo Mas também, pessoal, isso é só o que o pessoal tem comentado, né? Então eu vou só aterrissar aqui, pessoal Pra mostrar mais um pouquinho Mas aí com isso a gente encerra também, né? Então a gente escaneia pra ter uma... Pode ter base nos recursos, né? Mas aí com isso a gente seleciona o ponto aqui que a gente quer aterrissar Eu vou seguir você, cara o mesmo, Captain Então Vou só botar aqui, galerinha Algumas coisas no Eu vou botar Pra botar nos favoritos A gente usa aqui Essa mina aqui, galerinha A gente acaba Vai usá-la bastante Inclusive, vou mostrar pra vocês Opa, botou errado Só Aqui, pessoal A última coisa que eu quero mostrar pra vocês É outro esquema Que também veio Provavelmente com uma influência do No Man's Sky A questão de Escanear o planeta Então, por exemplo, você tem Esse scanner Onde você consegue Escanear Minérios Provavelmente isso aqui você vai Usar pra futuramente Pra fabricar alguma coisa Então aqui tem chumbo Ali tinha ferro Então você vai Escanear A flora A fauna E etc Então é uma forma que eles acharam Aqui pra fazer A exploração Tá Pessoal, mas Por hora A gente fica por aqui A gente já tá com Estamos com uma meia hora De vídeo aí Tá Eu agradeço Se você ficou comigo até agora Espero que você tenha gostado Desse review E desses primeiros momentos Aqui do jogo Tá É Fica por dentro Então se inscreve no canal Que eu provavelmente vou seguir Com uma sériezinha aqui do Starfield Tô pensando em fazer lives Do jogo Como é um jogo muito aberto Né Então provavelmente quero fazer algo Nesse estilo Certo É Mas Deixa um Sugestário Uma opinião Um comentário Enfim Se inscreve no canal Pessoal E mais uma vez Obrigado por tudo Ui Gravidade baixa Desculpa qualquer coisa E por hora O mole emprego E o vasco Vão deixando vocês Por aqui